Bom pessoal, foi só o tempo do comercial e o Ruh ficou pronto. Percebam que ele já tem uma cor diferente, ele está cheirando a nozes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trazer o leite para esse fogo. Vocês podem ver que não tem corte durante toda a receita. Vocês façam exatamente o que está aparecendo para vocês, que vai dar certo. Se não der certo, me mandem um e-mail, nesse e-mail aqui embaixo e me digam o que vocês pensam sobre isso. Agora vamos juntar os dois. Tchau. 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 Bom pessoal, o negócio é o seguinte. Eu fiz questão de mostrar para vocês. Quando eu botei o Ruh, ele embolotou. E aí, à medida que ele embolotou, eu continuei mexendo. E agora, ele não tem bolinha nenhuma. Certo? Não tenham medo, façam isso. Se por acaso der muito errado e ficar embolotado, vocês batem no liquidificador que saem todas as bolinhas, tá? Mas percebam que se as duas coisas estiverem quentes, vocês têm que levar a fé que não vai grudar, tá? Não vai, digo grudar não, que não vai empelotar, tá? Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que essa consistência aqui é importante porque ela é um recheio, certo? E dessa consistência, vocês também podem fazer croquete, tá? Que é muito legal. Então, no caso do croquete, vocês deixem esfriar, enrolem como croquete e passem em panem, né? No ovo e farinha de rosca e fritem. Eu vou provar o sal, porque é bem provável que esteja baixo em sal. Não tá. Tá bem bom. Certo? Era aquela quantidade mesmo, aquela que vocês viram eu botar no leite no começo. Tá? Vamos seguir a receita, então. Pessoal, para vocês não terem dúvida que eu não fiz nada longe de vocês, o que eu fiz foi, trouxe os ingredientes para cá e levei o molho branco para lá. Porque aquilo nem é um molho branco, é uma base de um recheio. Feito a partir da receita do molho branco. Mas é um molho branco muito mais espesso. Tá? Nessa base do recheio, não, a base do recheio é aquela. Essa é a continuação do recheio. É onde vai dar o gosto. Imaginem que vocês querem fazer óleo de girassol, tá? Eu prefiro sempre o de girassol ao de soja. Nós vamos botar a cebola. Esperar a cebola pochar. Enquanto isso, eu quero conversar um pouco com vocês sobre as proporções, né? Porque o que acontece? Como o roux é um espessante, a gente colocando mais leite, a gente vai ter mais fluido o molho branco. Botando menos leite, a gente vai ter mais espesso. Pra que dizer isso pra vocês? Porque, por exemplo, se vocês forem usar uma massa, na massa é preciso que o molho branco seja bem fluido. Um molho branco fluido, na proporção de 300 gramas de roux pra um litro de leite, vocês conseguem um molho branco que vocês podem derreter ali. Queijo gorgonzola, queijo parmesão, mussarela, fazer um molho quatro, requeijão, fazer um molho quatro queijos. Vocês podem colocar nele um refogado com funghi, como a gente já deu aqui. Vocês têm um molho ao funghi. Vocês podem colocar num frango desfiado, salteadinho com cebolinha, alho e coisa, vocês têm um fricassé, né? Se botar no forno. O molho branco também é base da lasanha. O molho branco é super versátil. Então, é importante que vocês tenham em vista que, a partir da preparação leite e roux, a gente faz uma infinidade de coisas. Dependendo da espessura que vocês derem pra preparação final. Aqui a gente tá usando esse refogado de verduras com ervilha, cebola e cenoura. Mas vocês podem colocar também, por exemplo, que eu uso muito, brócolis, coviflor, né? Salsa. Vocês podem botar palmito, tomate seco, o que vocês quiserem. No caso do brócolis, é importante que vocês separem as arvorezinhas e branqueiem as arvorezinhas. O que é branquear? Branquear é ferver numa água com bastante sal, durante dois ou três minutos, no caso do brócolis. E depois, imediatamente esfriar, pra interromper a cocção. Isso é branquear. Então, vocês usem essas verdurinhas que tem talo comestível, sempre branqueadas. Aqui no caso da cebola, a cebola, ela é composta basicamente de água. Então, ela vai soltar muita água aqui. E à medida que ela for soltando a água, ela vai ficando transparente e perdendo a acidez. E menor, né? Então, a quantidade que a gente bota de cebola é sempre maior do que a quantidade que a gente quer que tenha no fim. Pra acelerar o processo de cozimento da cebola, a gente pode botar sal na cebola. Por que por osmose... Por osmose, que é aquela alimentação celular, né? Do meio mais concentrado pro menos concentrado. Então, como tem menos sal dentro da cebola e mais sal na panela, a cebola manda água pra fora, né? E é por isso que ela seca antes. É também o princípio do degorjar a berinjela que a gente fez da outra vez. É o princípio de não botar sal no bife antes de fritar o bife, porque ele também vai perder a água que tem dentro dele, né? Aquilo que no caso é o sangue que dá a umidade pro bife no final. Então, a gente sabendo dessas pequenas fenômenos químicos que acontecem com o alimento, à medida que a gente submete eles a calor ou a uma receita, a gente consegue aplicar aonde quer que esteja. É muito importante, e repito isso, eu sei que eu tô sendo repetitiva, vocês não pensem que eu esqueci que eu já falei, mas é pra ser repetitiva mesmo. Que o importante aqui nesse programa não é a receita em si, é a técnica. Isso que eu tô dizendo pra vocês, vocês podem aplicar a qualquer momento, a qualquer receita, a qualquer invenção de vocês, porque vocês já têm a técnica. A partir da técnica, tu inventa. Sempre naquele quadro tempo-temperatura. Tudo que cozinha antes requer menos tempo, tudo que cozinha mais lentamente precisa de uma temperatura mais baixa e mais tempo. Então, é importante a gente conhecer o universo que a gente tá trabalhando. Assim como é importante a gente conhecer a forma com que a gente reage a algumas circunstâncias, na verdade, Deus é sábio, e a natureza acompanha essa sabedoria divina. Quando a gente conhece o ingrediente, a gente sabe a que calor submetê-lo. Quando a gente conhece a gente mesmo, a nós próprios, a gente também sabe a que calor a gente pode se submeter. E por calor, nesse caso, eu me refiro a conflitos. Quando a gente se conhece, os conflitos ficam mais, digamos, amigáveis, porque a gente sabe como o coração da gente vai bater. A gente sabe o quanto o estômago da gente vai doer naquele momento. E aí, a gente se transforma e reage diferente ao próximo conflito. Então, a cebola passou a cheirar doce. Cheirou doce, a gente bota a cenoura. E a cenoura, como vocês sabem, embora ela esteja cortada em brunoase, ela ainda demora um pouquinho mais para cozinhar. Porque ela é um tubérculo, né? Ela nasceu dentro da terra. Todos os tubérculos contêm menos líquido. E por isso demoram um pouco mais para cozinhar. E aqui também vai uma dessas dicas de técnica. Porque o que acontece? Quando a gente quer que um ingrediente que demora mais para cozinhar, cozinhe mais rápido, a gente corta ele menor. É o caso da cenoura. Se a gente botar a cenoura em tamanhos maiores, ela vai demorar mais para cozinhar. Vai precisar, inclusive, de um pouco de líquido nessa coxão. Aqui a gente não vai precisar botar água, porque a gente vai botar... a ervilha congelada. Que também vai perder um pouco do líquido aquele que ela ganhou enquanto estava no freezer. Então a gente vai deixar aqui um pouquinho. Não adianta deixar em fogo alto, porque ele não vai cozinhar mais rápido por causa disso. A gente diminui um pouco e vamos esperar o tempo dela. Então, enquanto isso aqui fica pronto, a gente vai para os comerciais. Muito obrigada!